Exatamente, é Ali é um show de cinismo e é um horror De manhã, quando a gente fala Porque nós somos autores dos requerimentos Falam primeiro E também a maioria nossa que nós temos de titulares À tarde falam A maioria deles que ficaram Para o final e os suplentes A gente escuta tudo O que quer e o que não quer Escutam muita bobagem, muita ameaça Muita mentira Mas enfim, é do jogo Ficamos quietos e escutamos Quando fomos falar, respondendo Agora, quando a gente fala de manhã É um inferno Eles sentam ao lado Eles interrompem Alguns vão lá Só para gritar e berrar Para poder interromper Quando o depoente deles Está em apuros Eles interrompem os gritos Ficam Especialmente com a relatora Eles são completamente astros É impressionante Eles têm uma relação com as mulheres De autoritarismo Que é um negócio Assim, chocante Quando as companheiras falam isso A gente às vezes fica Ah, são elas que falam É bom a gente falar É impressionante o preconceito Que eles têm com as mulheres Eles ficam chocados Eles acham que eles não admitem Que as mulheres Possam dar opinião Possam saber Possam, enfim Confrontá-los E alguns chegam a citar Trecho de Bíblia Que eles arrumaram agora Onde a mulher tem que ser Subserviente ao homem Então é impressionante A ação deles contra as mulheres O preconceito que eles têm E o autoritarismo Que eles têm com as mulheres Isso também a gente Que está lá Precisa de fazer denúncia Junto com elas Essa denúncia não é só Das companheiras A gente sente isso A relação deles Com as mulheres É de um autoritarismo Absurdo O machismo Parece ter impregnado Então eles tratam Elisiane dessa forma Além de tudo Querendo interromper O raciocínio Eles tratam ela Achando que Por ser mulher Eles podem ser autoritários E que a mulher É inferior a eles É um negócio chocante Também o tratamento Que eles fazem As mulheres É um negócio chocante É um negócio chocante É um negócio chocante É um negócio chocante